Muito bem, então, você está acompanhando mais uma entrevista aqui do blog do Gerson, onde nós estamos conversando com a Bianca Feijó, ela que já foi primeira dama do município de Gramado e agora atua no governo do estado, onde ocupa o cargo de diretora do Departamento de Políticas para Mulheres. Bianca, tudo bem? Ou melhor, vamos dizer, quase tudo bem, né? Após o exame, você foi diagnosticada com o Covid-19. Que sintomas você sentiu, assim, para procurar atendimento e realizar o exame, Bianca? Oi, Gerson. Prazer estar falando aí com vocês de Gramado, prazer estar falando aí com o teu blog. Como tu mesmo diz, né? É difícil a gente falar assim, tudo bem. Eu comecei com sintomas de febre, dor no corpo e falta de ar. A falta de ar é o sintoma que mais te angustia, né? De todos os sintomas, é o mais diferenciado de todos. Então, eu comecei com esses sintomas e hoje cedo mesmo eu procurei o pronto-socorro. É um posto de saúde mais próximo aqui do meu bairro. E, na verdade, a gente não faz exames. A médica me atestou com o Covid-19 por conta de todos os sintomas que eu apresentei. Mas não são feitos os exames. Os exames são feitos para as pessoas que apresentam febre por três dias consecutivos e uma falta de ar muito grave. Nem mesmo em hospitais particulares hoje você consegue fazer exames de Covid-19 se não tiver com esses diagnósticos de três dias de febres consecutivos e uma falta de ar muito grave. Então, não são feitos os exames, apenas tu é atestado pela médica por conta dos sintomas que eu senti. Febre, dor no corpo e a falta de ar que é a pior de todas. Você teve nos últimos dias algum tipo de contato com outras pessoas, alguma viagem ou algo parecido? Gerson, eu não tive contato direto com o que eu saiba, pelo menos com quem teve Covid. Eu respeitei o isolamento conforme foi pedido pelas autoridades, conforme foi decretado. Eu fiquei em isolamento. O lugar que eu frequentei foi supermercado e o que me assustou muito, porque a última vez agora que eu fui ao mercado e eu não me dei conta, foi numa quarta-feira. E quarta-feira é o dia da feira aqui. É o dia que entra em promoção as verduras e tal. E eu vi que estava muito, muito cheia de gente. E eu até cheguei em casa e comentei. Gente, é assustador, porque eu vi gente idosa, casal, tipo, em vez de só o homem ou a mulher, estava lá o casal fazendo compras. Eu vi muita família, marido, mulher, crianças pequenas de 2, 5 anos. E a mãe falando para o filho, olha, não pega nisso aqui, não pega naquilo ali. O que adianta, né? É mais fácil, então, não levar o filho ao supermercado. Então, eu não sei de onde ao certo provém, mas, para mim, foi uma das minhas idas ao supermercado. E aí também tem essa questão da importância, né? Quando a gente faz as compras, lavar os produtos que a gente pegou no supermercado, porque a gente também não sabe quem tocou naquele produto. Como foi o atendimento que você teve? Você observou se a saúde do Estado está preparada? Gerson, eu vejo que os gestores, enfim, eles estão fazendo a parte deles. E cabe muito mais a nossa parte, que é sim ficar em casa. Eu tive um atendimento muito bom. Muito embora os médicos, eles estejam atuando no escuro, porque nem eles mesmo sabem ao certo lidar com esse vírus, né? Para eles também tudo é muito novidade, é muito recente. Alguns questionamentos que eu fiz para a médica, ela não soube me dizer, como, por exemplo, tá, mas quando eu ficar bem, eu tenho que fazer um exame, como é que eu vou saber que eu estou curada? Isso não existe, né? Tu simplesmente tem que obedecer e cumprir a regra que são os 14 dias de isolamento. Mas se as pessoas não fizerem a parte delas, se as pessoas não tiverem consciência de que é necessário esse isolamento e começar a abrir comércio, começar essa exposição, nós vamos ter sim um colapso na saúde. Por isso que é muito importante, e eu repito, faça isolamento. Agora é o momento. Que recomendações que você teve? Você foi medicada? Você vai ter que ficar em quarentena? Como é que você foi orientada nesse sentido, Bianca? A orientação foi realmente o isolamento a partir do sintoma, mas de qualquer forma eu já estava. Mas enfim, agora é um isolamento total de 14 dias. Me deram de pirona, um remédio para dor de cabeça, e é isso, e controlar a febre. Na verdade, falando assim de uma forma muito simplista, não é nada demais, é somente esses cuidados mesmo. Mas o mais importante de tudo é sempre o isolamento. Bianca, que recomendações você daria a todos que nos assistem nesse momento preocupante que todos estamos vivendo? Você que tem acompanhado aí, principalmente as mulheres do Estado, falando um pouco de gramado também. O que você poderia falar aí para finalizar o nosso bate-papo? E já aproveita, um abraço, Bianca. Gerson, eu não posso deixar de falar que isso é algo muito sério. Eu vejo que ainda tem muitas pessoas que não entenderam a dimensão e a gravidade desse vírus. Olha bem o meu caso, eu me cuidei, fui ao supermercado, e talvez eu deveria ter tomado muito mais cuidado nos produtos que eu tocava, as pessoas que eu chegava próxima. Então, o recado que eu deixo é que se cuidem mais, procurem ficar mais em casa, façam o isolamento, porque esse vírus está percorrendo. Eu estive hoje no posto de saúde, os casos são muitos, os números são muito superiores é o que a gente pode imaginar. Tem muitas pessoas que não estão procurando um médico, que não estão fazendo exames, até porque não tem, né? Então, os números são muito maiores. Eu temo que a gente acabe dentro de uma epidemia e de um colapso sem precedentes, porque realmente as pessoas estão se achando muito autoimunes. E hoje, uma pessoa contaminada, cuidem os gestores ao darem decreto abrindo comércio. Isso é grave, vocês estão lidando com vidas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto